Já vamos aprender aqui na unidade operacional de Tubarão, Santa Catarina Três indivíduos oriundos de Joinville se dirigiam para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul E junto no carro deles se encontravam esses dois dispositivos aqui, disfarçados de alarme de veículo Mas são o conhecido Chapolin Esse dispositivo aqui anula o acionamento dos veículos quando o proprietário do veículo vai travar o seu veículo Veja bem, eu vou acionar o equipamento, quando eu aciono o equipamento eu não consigo fechar o veículo Ele não fecha, se eu não utilizar ele trava Agora abro o outro equipamento também Eu aciono o equipamento e ele não trava, ele não funciona E fica aberto Assim facilita o curto de veículos por parte desses três indivíduos, ok? Dois equipamentos aqui de modelos diferentes Obrigado, gente